Acho que nenhuma discussão que a gente faz no Brasil é impossível a gente não falar de racismo. Se o racismo estrutura todas as relações sociais, é impossível falar de economia sem falar de racismo, é impossível a gente falar de política sem falar de racismo, é impossível a gente falar de Estado democrático de direito, como muitas vezes a gente fala, mas que a gente sabe que para a população negra esses direitos muitas vezes sequer foram alcançados e adquiridos. Então assim, não tem como falar de nada no Brasil sem falar de racismo. E eu acho que nesse sentido muitos autores marxistas negros trazem uma contribuição incrível. A gente tem Angela Davis, a gente tem Clóvis Moura. Eu acho que é importante para as pessoas de esquerda que são brancas começarem a ler os autores marxistas negros e a contribuição que eles trazem, porque não existe capitalismo sem racismo. Não dá para pensar essas categorias de forma isolada. Eu acho que, sobretudo a Angela Davis, quando ela fala no livro Mulher, Raça e Classe, ou seja, está pensando em machismo, racismo, opressão de classe, ela está dizendo que as coisas são muito mais complexas, que essas opressões elas se entrecurosam, elas se combinam, e não dá para pensar a sociedade sem pensá-las. Eu acho que elas trazem uma contribuição importantíssima para a gente aprofundar o debate, para a gente parar de eleger qual opressão é mais importante. Então, por exemplo, a questão é de classe. Muitas pessoas falam. Sim, a questão ela é de classe, mas ela também é racial, ela também é de gênero, porque raça informa a classe. Que no Brasil a população negra, ela é pobre porque ela é negra, porque a gente está num país que vive mais de três séculos de escravidão, e no processo, no pós-abolição e no processo de industrialização do Brasil, não foi pensada medidas para que essa população negra realmente fosse incluída na sociedade. Então, quando a gente fala de Brasil, a gente não pode falar de nação, quando a gente tem a maior parte dessa população ainda na marginalidade. Então, eu acho que é importante ler o arcabouço teórico crítico que esses autores trazem, porque faz com que a gente sofistique o debate e entenda que não dá para fazer nenhuma análise, sobretudo no Brasil, onde a população negra é a maioria, e as mulheres negras, a maioria entre as mulheres, ou seja, a mulher negra é a que mais sofre o peso do capitalismo, porque está aliada ao racismo e ao machismo, e a coloca na base da sociedade, a mulher negra é a que menos ganha, se você pegar os índices de violência, que mais sofre violências, é a que está menos dentro dos espaços de poder. Se a gente fala de representação política, o Brasil ocupa o centésimo, décimo sexto lugar no ranking mundial de participação de mulheres na política. Se você pegar mulheres negras, esse ranking ia ser muito mais abaixo, porque somos ainda muito poucas nesses espaços. Então, acho que é importante a gente se abrir mais para o debate, entender que muitas vezes, ficar numa leitura muito fechada, negando essas opressões que estão presentes na sociedade, porque a gente não está inventando nada, a sociedade ela erra, se ela é machista, só pegar os números, só pegar os dados, e ficar presa numa leitura muito fechada, acho que não contribui para o debate. E a invisibilidade, ela também é a ideologia. Não colocar essas pautas para a visibilidade, significa dizer que a vida das mulheres negras, a população negra não importa. Então, é necessário refletir e repensar esse modo de fazer político. Então, é necessário refletir e repensar esse modo de fazer político.